Um salve pra Sergipe, você me ajudou muito a evoluir no xadrez, vamos Lá, vem mais francês, hein? Meu Deus do céu, quanta francesa hoje De novo! Quarente do avanço? Vamos lá Ainda acho que eu fiquei bem em quase todas, né? Cavalo F5, é pra cá ou pra cá? Cavalo, agora cavalo A3 eu posso tomar, né? Eu não vou tomar, mas eu posso tomar. Ah não, agora eu tô IC8, claro. Bis P3, agora eu jogo bis P7. Agora eu explodir 3, eu posso tomar, e essa posição eu joguei algumas vezes. Agora acho que eu vou tomar, né? Caramba, ele pensou ali pra retomar. Deixa eu jogar F5 direto. Vou tomar de bispo. Aliás, tomar de torre era uma opção, né? Mas tá bom. Jogou lá. Eu acho que tem dama E7, dama D6, tem bis P8, né? Eu vou jogar dama E7. Vou jogar G6 e acomodar meu bispo em G7 aqui. É, 4 acho que não me incomoda muito, né? Ele vai querer tentar avançar ali, talvez. Eu vou jogar esse, esse, A6, preparar E5 um dia, né? Não sei bem pra onde que ele tá indo. Ah, dá uma G3 que ele quer fazer. Interessante. Eu achei que eu tinha cavalo D4 aqui. E5, cavalo F3. Eu posso, né? Tomar aqui. Cadê cavalo E4? Ele tá achando que tem garfo, mas aí cavalo F3, né? É, né? Ai, pendurei! Não, não pendurei. Enganei vocês, hein? Quer dizer, eu acho que eu não pendurei, né? Não sei. Talvez ele recupere de algum jeito, mas mesmo se ele recuperar o pen, eu tô melhor aqui, né? Duvido que ele recupere. Ah, talvez ele tenha cavalo pro D5 no final, mas nunca que ele vai tá melhor aqui. É, tá caindo em B2. Tá, mas vamos lá, vamos pensar um pouco. Ah, eu posso tomar em C3 intermediário, né? Então ele nem pode ganhar o peão. É, eu posso jogar bispo C3, já é um pimpolho a mais. Pouco de compensação pra ele, mas não muito, né? E D, vai fazer cavalo D5. Não tem porque eu não tomar, né? Em C3. Minha C é a dama, né? Ele tem que tomar. Não pode jogar esse. Eu vou tomar de peão, claro. Deixa minha dama bem segura. Ih, temos um peãozinho a mais, né? Na C7 vai ser ruim. E esse eu não vi. Mas acho que eu vou jogar A6 pra estabilizar mesmo, né? E bispo C6. Eu não queria dar em A7. Podia dar em A7 pra jogar D4. Ah, era uma opção bispo C6. Acho que não muda muito. O rei dele tá suspeito pra caramba, né? Vou fazer bispo C6. A4, torre F4 eu jogo. Interessante. Torre F4 é possível... Mas me dá uma leve preguiça, né? Mas acho que eu vou jogar pra jogar... É, se tem que abrir ali, eu vou jogar torre 8 mais sólido, né? Aqui. Não é o final tão fácil, né? Dama F4 era uma opção. O rei tá sempre um pouco aberto, né? Agora o rei dele tá melhor que o meu. Com as torres o rei dele, não sei se tava melhor, não. Eu tô estável, né? Com bispo C6. Provavelmente rei F7 eu posso fazer, né? Dama H8 eu tenho cheque, não sei. Agora a dama F6... Vamos ver como é que é esse final. Eu acho que eu ganho esse final, né? Acho que ele tem que trocar. Tá levando mate, né? Quase, D4. Ele não tem contra-jogo. A dama entra aqui e ele vai me dar um cheque só. Se é que ele... Se ele conseguir dar um cheque, né? Ele tem que trocar. Eu acho. EF3, D4, né? Dá um F4, jogou. Bom, vou dar um cheque. E vou trocar. Interessante a decisão dele. Mas deve estar ganho aqui, né? Vou trocar. EF6. Ele não consegue chegar perto do meu peão, pelo menos, né? Deve estar ganho. Eu vou manobrar meu bispo, né? Talvez o bispo, D7. Não sei se foi bom esse lance também, mas... Não muda muito, eu acho. Mas vou dar... É, peraí. Tá, vou dar cheque de novo. Não custa nada, né? E, G4, não vai a lugar nenhum. Deixa eu jogar bispo B5. Ele não pode trocar, né? Aí eu tiro os pênis da casa branca, pra não ficar fixado aqui, né? E aí, B6. H5, eu acho que não ajuda ele. Tirar meus pênis da casa branca aqui. Vamos, automó. Isso é perigoso, né? Eu tomo, né? E aí, cheque. Como assim? Troca, troca. H4, não corou? Corou, né? O famoso, os quadrados flutuantes, né? Troca, troca. Eu nem preciso do pênis, né? Pra ganhar, enfim. H3, ele não tá no quadrado. H3, rede 3. Muito bem. Muito bem. Fizemos as pazes com a vitória, hein? Beleza. Como é que foi a primeira rodada do outro torneio? Ah, eu ganhei a primeira também. Então não vou me animar muito, né? Mas essa foi bem tranquila. Se bem que eu acho que a primeira foi tranquila também do outro. Aí tá bom. Vamos ver o Grishuk. Ah, eu não ganhei desse cara. Do Jerry. Vamos ver o Grishuk vai ganhar do Jerry. Se ganhar, mostra o shape. Se eu ganhar o torneio, eu mostro. Se eu ganhar o title Tuesday, eu mostro o shape. Combinado, Jonas. Preciso ganhar o torneio, então. Cai em primeiro lugar. Essa é a recuperação do torneio? Recuperação do torneio seguinte. Quadrados flutuantes? É o que eu já falei algumas vezes aqui. É um conceito que... Eu deveria saber. Eu sei que existe. Mas eu nem sei como é que é. Eu sei que assim. Você tem o tema do quadrado. Padrão, né? Que é o quadrado. Você traça uma reta aqui. Uma diagonal, né? Até o fim do tabuleiro. Você fecha o quadrado aqui. Se o rei do cara tá no quadrado, ele pega o peão. Se não tá, ele não pega. Simples assim, né? Agora, o quadrado flutuante é quando são dois peões. E aí, eu não sei como é que é a regra. Tanto que eu tive que fazer a conta aqui. Nunca torci tanto pra ninguém quanto hoje. Fala assim que os caras torcem pra mim. Sacanagem. Alturas pacíficas. Que nome... Que nome esquisito, né? Pra um cara inglês. Ou, enfim, rei do nido. Por que um cara desse colocaria um... Essas palavras... O que quer dizer alturas pacíficas? Ah, tomou assim. Acho que eu podia trocar. Bom, agora eu não tenho mais o cavalo E4. Lá vamos nós. É uma postão de... Slava das trocas. Podia ter trocado o primeiro, talvez, né? Cavale 5, troca-troca. Cavalo D7, F4. D4, D4, né? Bispo P4, talvez, aí? A4 é um lance. Fazer a 4, talvez? Ele vai avançar, né? Não, tomar é muito feio, né? Deixar o cavalo entrar ali. E agora eu venho pra cá, né? Essa é a minha ideia. Ele vai ter cavalo A5, mas aí eu tenho o cavalo E5 também. Cavalo A5... Torre C5, talvez, né? Dá uma incomodada ali no cavalo dele. Mas aí, torre C8. Não é? Não, é... Deu uma D6, é muito esquisito, né? Porque ele não viu esse. E agora ele tem que voltar, né? Fazer o lance triste. E volta o cão arrependido, né? Cavalo C6. Única, né? Deu uma B6, mas... Ele me deu um tempo de graça, né? Agora, talvez, dá uma E2 mesmo. É uma pressão chata, né? Cavalo E4 eu vou tomar. De bispo e cavalo E5. Já tinha cavalo E5, inclusive. Mas não tenho pressa, né? Vou dobrar aqui. Se bem que ele tem, então, o IC8, né? Chegando. Né? Cavalo D7. Efeito cavalo E5. Mas não é que não ia dar no mesmo, né? Porque não ia ter a dama chegando. Bom. Eu não tô gostando aqui, hein? Vai ser 8. Toma, toma, toma. Não é que eu tô gostando de ficar pior, né? Mas... Minha vantagem... Se é que ela existiu em algum momento... Acho que não tá existindo mais. Acho que eu vou ter que isolar meu peão, pra tentar alguma coisa. Trocar. Vou ter que trocar. Cavalei 5, talvez? Ah, eu tenho esse? Não, né? Não, não, não. Tô viajando. Cavalo E5. Troca, troca. Cavalo C6. Urgh. Suspeito esse lance, hein? Pra ele ficar pior aqui. Tô doido pra ficar pior aqui, hein? É porque cavalo C6, F4 eu jogo. Esse bolinho de peões eu acho que é legal. E aí eu começo a ter umas casas. Interessante. Tá, mas eu vou botar meu cavalo em F3. Porque dama B4, bis por A6 tá rolando, né? Cavalo C4 eu tomo. Meu cavalo chegar em D4, a vida melhora, né? A vida é mais bonita com o cavalo aqui. Tá, mas aí eu troco um peão pelo outro. Tá tudo bem. E aí cavalo D4 eu devo estar melhor aqui, né? Isso é grande coisa, mas tô um pouco melhor com o C6. Evidentemente eu esqueci, né? Vou ter que voltar o cavalo. Trocar em C6 é meio... Meio triste, né? Tinha que ter voltado direto, bispo. Mas ele dá uma... Peraí. Ele vai tomar meu peão de algum jeito aqui, não? Dama D2... Ah, o C4 acho que ele vai se emocionar aqui com esse lance. Vou trocar e cavalei 2. Eu vou bloquear aqui. Acho que ele quer jogar cavalo C4, que é ruim. Ele vai levar um bloqueio aqui. Bloqueio do vovô. Contra qualquer lance é bloqueio, né? Bom, contra a dama segue a vida. Mas... Ah, toma de dama. Que eu acho que é menos pior pra ele, né? E agora, hein? Cavalo E2 mesmo? Eu vou dar dama E4 pra ele. E aí, meu cavalo fica em C3 ou em D4? Essa aqui é a dúvida, né? Vamos tentar cavalo E2. Fiquei isso B5 e cavalo C3. Eu tô vendo que tem dama F1 e RH2 não tem nada. É que eu quero botar assim, né? Minha dama entra no jogo. Cavalo em D4, minha dama não entra no jogo, né? E dama C2 eu tô pensando em trocar mesmo. E bloquear com cavalo C1, né? E esse peão acho que tende a cair. Aí, cavalo C3... E agora eu vou... E H2, talvez? Talvez F3? Provocando G4, não sei. H4, aliás. E agora eu vou... Ah, ele quer trocar as damas agora E G5 Tá tudo bem ainda, mas não precisava, né Agora fechou muito Ih, perigoso o aspecto pra ele Uma G mesmo Tentar desequilibrar, né Ah, ele vai corar o pé, eu não acredito Tentar desequilibrar, né Tô bem Temos Tô bem Duas unidades já temos Legal esse final, hein Bem legal Antes de trocar as torres não tinha abismo por H7? Eu achei que não tinha O que quer dizer o nick do cara? Alguém entendeu ou não? O que quer dizer alturas pacíficas? É uma referência? Se é uma referência eu definitivamente não peguei O shape é só questão de ter Não, parece que ia ganhar hoje Hoje Gostei do cavalo E5 até Ah, a foto, né Agora que eu vi a foto E aqui É, ele assustou, né O Dama F4 aqui Tá igual, né E aí Tchau 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 Tchau